No passado dia 8 de junho ocorrente, a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo aconselhou os cidadãos americanos, residentes ou de passagem por Palma, na província de Cap Delgado, a abandonar o local imediatamente devido aos ataques que têm ocorrido naquele ponto do país. O presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Romar Mitá, considera esta atitude um exagero por parte da representação americana em Maputo. E sabemos que neste momento as Forças Armadas estão a envidar todos os esforços necessários para poder combatar a situação. Não vejo situação de alarme, é típico muitas vezes de alarmes que depois vão exacerbar os níveis de risco ou de risco político para depois perturbar o curso normal do desenvolvimento de um grande projeto como este. Este é um projeto de bandeira, é um projeto que vai acontecer, estamos no caminho certo e queremos que a situação voltará para o normal o mais rápido possível. Eu acho que também é um grande exagero estar a tirar aquele tipo de notícias, porque segundo aquilo que nós sabemos, nós trabalhamos com os operadores, alguns dos quais são americanos, e até esta parte não tivemos nenhuma comunicação oficial na relação a este aspecto. O Mar Mitá acrescenta que os ataques que já vitimaram mais de 30 pessoas não põem em causa os projetos de exploração das áreas 1 e 4 da Bacia do Rufuma, em Cabo Delgado. E as operações relativamente à construção da vila de arrecadamento estão a continuar normalmente em relação ao afunjo. Em relação, portanto, ao trajeto do Simba Palma também está tudo a correr bem. Os ataques na província nortenha de Cabo Delgado iniciaram pouco depois da descoberta do petróleo e do gás, o que faz com que se acredite que estes recursos estejam na origem dos mesmos. Ainda nenhuma formação terrorista reivindicou os ataques e o que se sabe é que o grupo é composto por cidadãos moçambicanos e tanzanianos.